Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de treinamento da Squad Group. Nesta videoaula de hoje vamos aprender sobre Budget Financeiro no sistema Factory na versão Lite. Mas afinal de contas, o que é o Budget Financeiro? Budget Financeiro é um termo em inglês que pode ser traduzido na língua portuguesa como orçamento. Nas finanças empresariais, o Budget Financeiro nada mais é do que um planejamento das suas receitas e despesas em um determinado período de tempo. O Budget Financeiro é uma ferramenta para que você possa controlar se ao longo do tempo a sua empresa está recebendo e gastando aquilo que estava previsto. Você deverá realizar o seu planejamento financeiro através do plano de contas já cadastrado no sistema Factory, preenchendo cada previsão de receitas e planejamento das despesas de cada item do seu plano de contas gerencial da sua empresa mensalmente. Vamos dar início a mais um treinamento do sistema Factory. Hoje veremos o Budget Financeiro. Então, o Budget Financeiro nada mais é do que um planejamento daquilo que você prevê de receitas e despesas em um determinado período de tempo. Então, esse planejamento você pode fazer anualmente ou mensalmente. Então, para isso, primeiramente, deve haver o plano de contas cadastrado no sistema Factory. Então, vamos verificar aqui em Cadastros, Fluxo de Caixa, Plano de Contas. Então, aqui nós temos o nosso plano de contas cadastrado. Vamos clicar aqui em Visualizar. Então, nós já temos aqui a nossa estrutura do nosso plano de contas, com contas de receitas e contas de despesas. Então, caso você não tenha ainda um plano de contas, um sistema Factory, antes de realizar o Budget Financeiro, você deve montar o seu plano de contas que atenda à necessidade da sua empresa. Então, agora que já vimos o nosso plano de contas, vamos, de fato, realizar o Budget Financeiro, ou seja, o planejamento financeiro. Vamos fechar essa tela. Vem aqui em Cadastro, Fluxo de Caixa, Budget Financeiro. Então, essa é a tela inicial do Budget Financeiro. Aqui nós temos alguns botões de ações. Logo abaixo, nós temos filtros, para que você possa pesquisar algum Budget Financeiro de um determinado período com mais facilidade. E logo abaixo, aqui nós temos a grid, com outros Budgets Financeiros que foram realizados em períodos diferentes, em 2016, em 2017, mensalmente. Então, para criar um novo planejamento, um novo Budget Financeiro, você deve clicar aqui no botão Novo. Então, agora, nós vamos realizar o nosso planejamento financeiro. Então, para isso, você deve selecionar o plano de contas. Eu vou colocar o plano de contas modelo do Factory. Aqui, nós devemos colocar o período que nós vamos planejar. Neste nosso exemplo, nós vamos planejar o período de junho de 2017. Então, aqui embaixo, nessa grid, nós temos todas as contas do Fluxo de Caixa. Então, nós temos o primeiro grupo, que é o grupo de recebimentos, onde nós dividimos no subgrupo de vendas e outras receitas. Logo abaixo, nós temos o nosso segundo grupo, que são os pagamentos. E os pagamentos estão divididos em subgrupos. Então, nós temos compras de materiais produtivos, despesas operacionais, impostos, investimentos, despesas financeiras e rateios. Aqui também, no nosso plano de contas, nós temos a divisão por departamento. Nós temos o departamento, administração, diretoria, geral, produção. O que também em departamento é conhecido em algumas empresas por centro de custo. Neste nosso exemplo, nós vamos colocar apenas o geral. Porém, na sua empresa, caso você administre o seu plano de contas dividido por departamento ou centro de custo, você deve colocar qual é a previsão de receita de cada departamento e também qual é a previsão de despesas de cada departamento. Neste nosso exemplo, nós vamos tratar como geral. Então, aqui é bem simples. Cada conta, cada item do seu plano de contas, você deve colocar qual é a sua previsão de receitas e qual é o seu planejamento para despesas. Lembrando que você deve planejar as suas despesas, levando em consideração a sua previsão de receitas. Você não deve gastar mais aquilo do que você recebe. Para que, dessa forma, a saúde financeira da sua empresa seja sempre estável. Então, aqui nós temos este primeiro grupo, vendas. Então, nós temos aqui vendas residencial. Então, agora eu vou colocar qual é o meu planejamento, quanto que eu pretendo de previsão que está previsto vender nessa conta aqui de vendas residencial. Então, eu vou colocar aqui a minha previsão. Lembrando que você deve fazer a sua previsão de receitas da forma mais concreta possível. Você não deve colocar metas ou simplesmente colocar um valor que você pretende receber, que você pretende vender aos seus clientes para que cubram os seus gastos. Deve ser ao contrário. Você deve fazer o seu planejamento de despesas, levando em consideração a sua previsão concreta de receitas. Então, aqui eu coloquei 150 mil de vendas residencial. E eu vou colocar 300 mil de venda comercial. Temos também construtora. E aí você vai preenchendo o seu plano de contas. Temos também aqui, logo abaixo, o grupo de pagamentos. Então, eu vou colocar aqui em geral, quanto eu estou planejando de comprar com perfis no mês de junho. Temos também compra de componentes. E assim, sucessivamente, você deve preencher toda a sua previsão de receitas e todo o seu planejamento de despesas. Eu vou dar continuidade e fazer o cadastro de cada conta aqui do nosso budget financeiro. Agora, eu já terminei de cadastrar todas as nossas contas. Todo o valor que eu estou planejando referente a cada conta aqui nessas contas de pagamento. E também terminei de preencher aqui todas as contas aqui de vendas. Então, fiz o meu planejamento financeiro. Então, aqui nós temos o total geral. Então, no total de grupo de recebimento eu estou planejando que está previsto no meu orçamento eu receber R$ 731.200,00 e o grupo de pagamentos, um total de R$ 465.550,00. Então, aqui você pode ver também separadamente por subcategoria quanto cada subcategoria está planejado aqui nas suas despesas. Então, é bem simples. Aqui nós colocamos a nossa previsão de receitas e o nosso planejamento de despesas para o período de junho. Então, agora que você terminou de preencher clique no botão gravar. Bom, agora gravamos aqui nessa linha o período de junho de 2017. Então, aqui está o nosso budget financeiro. Então, se realmente nós vamos realizar esse planejamento financeiro nós temos que finalizar esse budget. Veja que ele está com status em adição. Então, se realmente esse planejamento está válido para o mês de junho nós temos que finalizar. Então, vem aqui no botão ações e clique em finalizar. Clique em sim para confirmar. O nosso budget foi finalizado com sucesso. Então, note que agora ele está aqui com status finalizado. Agora, vamos simular que já passaram vários dias durante o mês de junho e você realizou movimentações. Você pagou fornecedores, você recebeu de cliente, você fez baixas de títulos e conforme você vai fazendo esses lançamentos bancários o fluxo de caixa realizado ele vai sendo preenchido mostrando aquilo que realmente você pagou e aquilo que você recebeu durante esse período. Então, agora nós vamos comparar o fluxo de caixa realizado no mês de junho com o nosso budget financeiro ou seja, com o nosso planejamento para que a gente possa verificar se cada conta do nosso plano de contas nós estamos dentro daquele planejamento que nós fizemos ou se nós estamos aquém ou se nós já ultrapassamos aquele valor que nós colocamos no orçamento. Então, eu vou fechar essa tela do budget financeiro e vamos verificar agora o nosso fluxo de caixa realizado. Clique no menu financeiro fluxo de caixa fluxo de caixa realizado. Então, aqui nós temos o nosso fluxo de caixa eu vou colocar o período de junho do dia 1º ao dia 30 de junho a periodicidade eu vou colocar mensal e vamos clicar aqui em atualizar. Então, aqui está o nosso fluxo de caixa realizado do mês de junho. Então, aqui está os valores que de fato nós recebemos no grupo de vendas e aqui no grupo de pagamentos os valores que de fato houveram saídas aqui do nosso caixa. Então, isso é o que de fato aconteceu nesse período de junho. Agora, vamos comparar com o nosso budget financeiro para que a gente possa ver se nós estamos de acordo com aquilo que estava planejado. Então, você deve marcar essa flag budget financeiro. Em seguida, clique em atualizar. Então, aqui o sistema traz o planejado que foi aquilo que nós planejamos no budget financeiro e o realizado. Então, ele traz uma variação em reais e uma variação em porcentagem. Ou seja, nesse primeiro grupo de recebimentos nós estávamos planejando receber 731.200 reais. Porém, até o momento nós recebemos 652.510 reais. Ou seja, há uma variação de 10,76%. Então, nós ainda temos para receber, para alcançar pelo menos aquele previsto ainda 78.690 reais que nós temos que ter de recebimento. Temos também aqui o nosso segundo grupo de pagamentos. Então, estava previsto 465.550 reais que nós planejamos para compras de materiais produtivos, despesas operacionais, impostos, investimentos, despesas financeiras. Então, esse era o total. Porém, até o momento nós já utilizamos, já pagamos 435.708 reais e 60 centavos. Ou seja, nós ainda estamos ainda positivo 6,41%. Ou seja, nós ainda não ultrapassamos aquele limite do planejamento financeiro das nossas despesas. Então, ainda falta 29.841 reais e 40 centavos para que a gente chegue naquela meta de planejamento das nossas despesas. E aqui você pode comparar conta por conta. Então, vamos comparar essa conta aqui de compras diversas. Então, estava previsto de compras diversas 15 mil reais. Porém, nós já realizamos 12.250. Ou seja, e ainda estamos positivos 18,33%. Nós temos 2.750 reais que nós ainda podemos comprar durante o mês de junho de compras diversas para que a gente chegue aqui na meta estabelecida. Então, através do budget financeiro, você pode comparar aquilo que você ainda não alcançou a meta, mas também você pode ver aquilo que você já ultrapassou. Por exemplo, vamos pegar a conta de telecomunicação, telefone e comunicação. Estava previsto 300 reais, porém, no mês de junho nós gastamos 310 reais. Então, foi um aumento de 3,33%. Então, você passou 10 reais do seu planejamento. Aqui podemos observar também outras contas que nós passamos do nosso planejamento. Então, férias produção. Estava previsto 3 mil reais de gasto, porém, nós gastamos 3.080, ou seja, 80 reais a mais, 2,67% a mais do nosso planejamento. Então, através do budget financeiro, você consegue ver aquilo que você já ultrapassou da sua meta e aquilo que você ainda está aquém. Dessa forma, vendo aquilo que você já passou e aquilo que ainda você está aquém, no próximo budget financeiro do mês de julho de 2017, você pode fazer um planejamento melhor, mais realista daquilo que realmente está acontecendo na sua empresa. Agora que já fizemos a nossa comparação do nosso fluxo de caixa realizado do mês de junho com o budget financeiro do mês de junho, vamos agora voltar na tela de budget financeiro. Então, vem aqui em cadastro, fluxo de caixa, budget financeiro. Voltando agora para a tela de budget financeiro, vamos aprender a outras funcionalidades que o budget financeiro nos oferece. A primeira funcionalidade é a replicação do budget. Por exemplo, quando você for fazer o budget financeiro do próximo período, do mês de julho, ao invés de você abrir novamente lá em novo e colocar o valor de cada conta do seu plano de contas um por um, você pode simplesmente replicar o seu plano de contas do mês de junho e o seu budget financeiro do mês de junho e fazer algumas alterações se necessário. Então, para replicar, você seleciona o budget que você quer replicar, nesse caso, eu vou pegar o período de junho, vem no botão ações e clica em replicar. Então, ele trouxe aqui o novo budget financeiro com o período aqui, o novo período que nós vamos fazer de julho. E agora, você pode, de acordo com a sua análise que você fez no seu planejamento financeiro no budget e também visualizando o seu fluxo de caixa realizado, você pode fazer, por exemplo, ajustes nas suas contas, como essa conta aqui que passou do nosso plano de contas, aqui você pode fazer alguns reajustes para mais ou para menos. Então, essa é uma forma de você ganhar um pouco mais de tempo e não ter que colocar todo mês os valores de todas as contas, você apenas faz aquele ajuste que você precisar realizar. Pronto, terminando, basta clicar no botão gravar. Pronto, aqui está o nosso budget financeiro do mês de julho, então ele está em edição. Então, se de fato esse planejamento que você vai seguir no mês de julho, basta também ações e clicar em finalizar como nós já realizamos no budget financeiro de junho. Outra função que nós temos também é aplicar reajuste no budget financeiro. Então, vamos selecionar esse budget financeiro de julho, clicar no botão ações e aplicar reajuste. Para que serve esse reajuste? Esse reajuste você pode fazer um acréscimo ou um desconto, seja em um departamento geral ou então reajustar por cada conta do seu fluxo de caixa, por exemplo. Então, vamos realizar aqui um acréscimo e reajustar em uma conta específica. Então, nós observamos que nós tivemos aqui um acréscimo na conta de energia elétrica. Então, nós tivemos um acréscimo de 3%. Então, para o budget de julho será acrescido 3% desse valor. Então, vamos clicar aqui em reajustar. Ok. Então, essa conta, a conta de energia elétrica foi reajustada em 3%. Então, clique duas vezes aqui no budget e vamos verificar essa conta. Então, aqui a conta de energia elétrica passou com reajuste, antes era 300 reais, agora passou para 309 reais. Então, dessa forma, você pode fazer o seu reajuste, tanto de acréscimo quanto de desconto. Podemos fechar essa tela. E voltando aqui ainda para a tela principal do budget financeiro, nós podemos também importar uma média de valores. Então, vamos simular que você está realizando um novo budget financeiro. Então, você clica aqui no botão novo. Então, você vai escolher o plano de contas, o período que você deseja. Então, vamos agora realizar sobre o mês de agosto. Porém, você não tem o valor exato daquilo que você quer colocar, os valores. Então, você pode vir aqui em mais opções e importar média de valores. Ou seja, o sistema vai olhar o fluxo de caixa realizado de um período específico que você vai colocar. Então, eu quero que o sistema pegue a média de março a junho. Então, o valor de cada conta de receitas ou despesas, o sistema vai analisar de março do mês 3 a junho do mês 6 e essa média ele vai colocar aqui. Então, apenas clique em gerar. Então, aqui o sistema trouxe a média desse período que nós colocamos para analisar. E aqui você pode fazer aqueles reajustes necessários que você precisar. Então, basta, após isso, clicar no botão gravar e você tem mais um budget financeiro do mês de agosto. Planejar um orçamento é planejar as suas despesas de acordo com a sua previsão de receitas. Deve-se ter em mente que você deve planejar as suas despesas de acordo com as suas receitas e não planejar o quanto você precisa ganhar para cobrir as suas despesas. O primeiro passo é realizar a previsão de receitas do ano. Essa previsão de receitas deve ser a mais precisa possível e não deve ser compostas por metas. Você deve preencher as receitas com uma previsão concreta e possível de ser alcançada pois as suas despesas dependerão desses valores. Chegamos ao fim a mais um treinamento da Squad Group. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Caso tenha alguma dúvida entre em contato conosco no telefone que está aqui abaixo e nos vemos na próxima vídeo aula. Até mais!